Olá a todos, hoje estou aqui para fazer o vídeo semanal de leituras, desta vez da semana 14, e foi a semana que foi de 30 de março a 5 de abril. Foi uma semana, já puderam ver aqui pela miniatura do vídeo, em que eu li efetivamente menos livros. Não me preocupa em sair dos livros, mas por minha culpa, porque apanhou a semana a seguir a ameaça da hora, e eu acho que foi isso, porque o descoberto tocava de manhã e eu tinha muito sono, e depois ficava ali mais na cama, um bocado mais na ronha, e dormitava-se um bocadinho, e portanto depois só tinha mesmo tempo de acordar, levantar-me, vestir-me ao pequeno almoço e tal, e eram horas de começar a pagar o trabalho, e portanto eu normalmente li, era ali aquele bocadinho de manhã, e nem consegui ler depois ali um bocadinho, às vezes alguns dias, foram muito raros, ali entre terminar o trabalho e conseguir, e antes se sentar, às vezes só li meia hora e outras vezes nem isso, porque foi mesmo uma semana com muito trabalho, e uma semana em que eu andei com muito sono, portanto foram menos, mas deixando aqui do blá blá blá, eu iniciei então a leitura com Serpentina, de Mário Samuschal, eu gosto muito aqui do tom humorístico do Mário Samuschal, e eu queria algo mais leve, então peguei neste livro que tinha comprado, aqui há tempos então Natal, Feira de Correios, e em termos de tom, mais cómico, mais humorístico, isso está pertenente, nota-se também perfeitamente aqueles transeirismos que nós usamos no dia-a-dia, e depois a forma como ele os torna português, portanto temos assim palavras descritas em português, o que dá aqui também esse ar mais português e mais senuíno, mais engraçado que é a história. Depois, em termos de história, confesso que essa sim me deixou um bocadinho a desear. A história, eu queria ver se me lembrava aqui do nome, portanto é o Bruno Brasley, então aqui o protagonista, e nós estamos acompanhando aqui uma série de cenas que lhes vão acontecendo, portanto ele e o dos pais que emigraram, e ele ficou, ele ficou com quem? Ele ficou com uma tia, não, com uma madrinha, e acaba também, portanto, conhecemos esse episódio, começamos também aqui a história com um acidente que ele tem, e acontecem assim uma série de situações mais ou menos caricatas, então aqui é o tal Bruno, e ele tem aqui uma espécie de busca então pela mulher perfeita. Eu confesso que a história em si foi o que, lá está, o que me deixou de deixar. Achei a história aqui também um bocadinho confusa, porque nós andamos aqui para a frente e para trás no tempo, sempre de muito bem, aqui temporalmente, onde é que estamos em termos temporais, e isso fez-me muita conversão. Eu gosto de histórias que andem para trás e para a frente, mas que as coisas se deixam definitivamente fáceis de identificar para o leitor e estar a contar um episódio, e só depois perceber em que tempo é que está, isso para mim torna-me aqui a história muito confusa. Foi isto que se passou aqui, e a forma como a própria história aqui vai desenroando, nesta sala de busca pela mulher perfeita, confesso que não me agradou muito. Não preciso, então, eu vou dar três estrelas ao livro, precisamente, então, lá está, por esse, não pelo história, mas pelo tipo de escrita do Mário Sambosal, e por estas palavras portuguesas que ele inventa, e que eu acho piada, mas, então, em termos de história, não me agradou muito. O outro livro que eu, então, li foi, então, A Cocinheira de Castamar, de Fernando J. Munes, um livro que me foi gentilmente cedido pela portuguesa doutora, a quem eu muito agradeço, e, oh meu Deus, foi um livro que me encheu totalmente aqui as medidas. É um romance histórico, Espanha, 1721, e temos, então, aqui a nossa portuguesa, a Clara Belmonte, ela me referia em que tinha alguma posição social, teve uma educação, ela era filha de um médico, e ela e a sua irmã tiveram uma boa educação, ela fala bem, é uma pessoa culta, teve mesmo educação, percebe essas coisas. Depois, com a morte do pai, o pai morreu, então, aqui na guerra, e não tendo nenhum farão como herdeiro, portanto, ele era caçado, mas teve duas filhas, mulheres, e, portanto, elas, a mãe da Clara, a própria Clara e a irmã, vêem-se muito desamparadas, muito desprodugidas, era típico, nesta altura, portanto, só os homens é que tinham poder para herdar caça, bens e isso tudo. E, portanto, a Clara herdou aqui também, de par também, aqui o talento para a cozinha. A mãe, entretanto, vai-se embora para ser cocinheira, é o eu de um cardeal, porque a mãe também tinha aqui muitos dotes culinários, e a Clara acaba, lá está, por estes dotes de, graças aos seus dotes da cozinha, acaba a preparar as cozinhas de Castamar. Em Castamar, temos, então, também aqui o, é Duque, é Conde, é Duque, de Castamar, o Diogo, é Diogo ou é Diego? Diogo, Diego, que sofre ainda muito, 8, 10 anos, mais ou menos isso, com a morte da mulher, ele nunca recuperou, tem sido uma vida, assim, muito afastada da sociedade. E estes são, então, as duas personagens aqui principais. Mas depois temos uma série de outros personagens secundários, mas que tem aqui o defido papel, tem aqui as defidas... Tem aqui o papel muito importante em toda esta trama, porque temos não só a história principal relacionada com Clara e com o Diego, é esta ligação que eles criam aqui, muito em torno da comida, muito em torno aqui, lá está, sim, da comida. É comida que não, às vezes, são pratos, assim, um bocadinho mais estranhos, tipo, miúdos e essas coisas, assim, estranhas para mim, porque eu não gosto, mas há muita gente que gosta. Mas se nota-se aqui, através das descrições, é daquelas coisas que nós quase que conseguimos visualizar e conseguimos quase que cheirar e saborear todos estes pratos que a Clara queria. E como eu estava a dizer, temos depois um grande conjunto forte de personagens fortes secundários em que têm aqui muita importância nesta história. Desde a Gofernanta e o Mordomo, ao irmão de Diego, que é um negro, um escravo que o pai resgatou de criança e que libertou. Uma moça que é a Amélia, que está quase que caída em desgraça. Um outro conde que nós percebemos aqui, que também tem muita importância aqui. Portanto, temos aqui uma série, um núcleo de personagens que tornam para achar todo este mundo tão real e que dão aqui profundidade de toda esta história e criando aqui uma teia complexa de acontecimentos. É uma história que tem amor, sim, mas tem muito mais do que isso. Tem fringança, tem ódios, tem amores proibidos, tem aqui lutas, disputas de poder. A sério, foi um livro que... o livro é grande, eu sei. O livro tem 600... o livro passa das 600 páginas. Portanto, 615 aqui com os agradecimentos a nota do autor. Mas foi um livro em que, lá está, eu fui lendo muito pouco de cada vez porque tinha pouco tempo. Não foi... eu demorei mais dias a ler, mesmo assim, li-o numa semana, achando com aquele. Portanto, também não foi exemplo mau. Mas eu demorei, efetivamente, mais dias porque eu tinha pouco tempo a ler. Porque a minha vontade, e isso notou-se no último... na sexta-feira, em que eu depois tive uma noite de insónios e acabei por acordar às 5 e qualquer coisa e acabei por pegar no livro e tive mais duas horas a ler. E foi sempre fluindo, fluindo, fluindo. Porque eu adorei a história, eu adorei os personagens. Não só os personagens principais, mas lá está. Toda esta componente de personagens seminárias que dão aqui, que sustentam aqui toda esta história. E que, lá está, tornam tudo tão real e tornam tudo tão... tão bem encendrado. E depois, a forma como também está escrito, a forma como o autor nos descreve as coisas, está muito fácil de nós conseguimos visualizar tudo na nossa cabeça. Também eu acho que tem muito bem parte a ver porque ele... Aqui o Fernando, ele... ele também foi... E eu estou aqui, ele é para não me ser desesperados. Portanto, ele disse aqui que iniciou a sua carreira como realizador de publicidade. E tem formação académica em simatologia. E em 2012, realizou lá as normas, portanto, uma série ou aqui qualquer coisa ligada. Então, esta é a parte mais de séries e de filmes. Portanto, juro que está muito aqui também nesta aficção da escrita nos conseguir transportar para algo mais visual. E eu senti muito isso. Acho que aqui o livro também daria aqui uma boa série de televisão. pela forma como está estruturada, a forma como está tudo tão bem descrito. De forma que conseguimos lá estar. Eu consegui visualizar as coisas perfeitamente. E foi, sem dúvida, foi um livro que me encheu totalmente as medidas. Fabuloso. É um livro que eu vou enquadrar aqui também para o projeto da Ana Lopes. Em abril lemos em espanhol. Eu acho que é assim. O espanhol é péssimo. Mas acho que é esta hashtag. Eu vou deixar cá em baixo. E se foi, sem dúvida, fabuloso. Quem tiver a oportunidade, quem gostar de romances históricos, de romances... Talvez não de época, porque ainda tem aqui uma componente um bocadinho mais pesada. Porque não é tudo cor-de-roça. Temos aqui coisas... Aqui também há uma filoese. Muita vingança. O tema vingança e de ódios está aqui muito presente. História de amores proibidos. Histórias de segredos. É uma história que também está cheia de segredos. Mas aqui é uma componente uma apelida de personagens que têm os seus segredos. E é muito, muito bom. A sério, o livro. Mesmo cinco estrelas. Porque não posso dar mais. O Goodreads só tem as cinco. Porque foi um livro encantador. Que eu adorei. Portanto, o meu muito obrigado. A partir de toda a especial ano que me enviou o livro. Porque foi, sem dúvida, fabuloso. Pronto, foram estas então as minhas duas leituras da semana. Digam-me se já leram algum. Se ficaram curiosos. Portanto, só foram os dois. Não têm aqui muita opção de escolha. Mas contem-me tudo cá em baixo. Digam-me se também gostam de histórias. E se ficaram curiosos ali com a cozinheira do Caso da Mar. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo.